É a lua que aqui brilha com a luz do sol põe É o vento que aqui sopra depois que sobrou por lá É o pensamento que mora aqui em qualquer lugar De repente amanheço na minha luz ocorra O sol nasce e eu te apareço e no ocidente eu não podia Oi tiqui-taqui-taqui, tiqui-taqui, tiqui-taqui, passa no compasso do meu coração Oi tiqui-taqui, tiqui-taqui, baila o mundo, baila a vida no embala de baião Oi tiqui-taqui, 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 passa no compasso O do meu coração foi chique-taque, chique-taque, chique-taque Vai no mundo, vai lá a vida, não é igual de bairro Asa delta não para, do teu corpo, borboleta Não lhe abrirá o caminho, não lhe mostrará a estrada Porque o homem é da terra e o passarinho é do ar Passarinho muda de pena, o homem muda de pena Na tristeza ou na alegria, cada um tem seu canal O do meu coração foi chique-taque, chique-taque, tique-taque Vai no mundo, vai lá a vida, não é igual de bairro O do meu coração foi chique-taque, chique-taque, tique-taque Vai lá a vida, não é igual de bairro É restação nós estamos, diga logo meu amor Se eu fizer folhas secas, como pisou nossa dor É restação nós estamos, diga logo meu amor Se a chuva nos nossos olhos não molhou, tudo me entrou Dentro da gente faz frio, mas de repente faz calor Oi tiki toque, tiki toque, tiki toque, vai que eu passo no compasso no louco do meu coração Oi tiki toque, tiki toque, tiki toque, vai no mundo, vai lá, vai no imbalo de baião Oi tiki toque, tiki toque, tiki toque, vai que eu passo no compasso no louco do meu coração Oi tiki toque, tiki toque, tiki toque, vai no mundo, vai lá, vai no imbalo de baião Ao solo do ator de um, deixaste com sua pista, são pequenos bailarinos, os dedos do instrumentista, as portas do violão, são dedos malabaristas, exercitando a empresa, destreza pela cidade, bailando o relógio escondido, vai músico do acidente. Aplausos O cu do meu coração Bailando, bailando, bailando E bailando, bailando, bailando